No último sábado, equipes da Secretaria de Saúde estiveram presentes em alguns shoppings em Maringá. O objetivo foi o de aplicar a vacina contra a dengue em jovens com idade entre 15 e 27 anos. Saiba mais na reportagem de Andréia Sacugawa. No último dia de campanha, centenas de jovens formaram fila para receber a primeira dose da vacina contra a dengue. Natália, por exemplo, não teve tempo de dirigir a unidade básica de saúde. E assim aproveitou o final de semana para garantir a imunização. Sou estudante e eu fiquei sabendo assim de última hora mesmo, pelas minhas amigas e aí vim aqui. O Vinícius fez o mesmo. Ele já contraiu a dengue uma vez e tomou a vacina para evitar a doença novamente. Estava passando aqui, daí vieram me falar, eu me tomava a vacina e eu acabei passando aqui, não perder a chance de vacinar e chegar a pegar uma doença, que eu já peguei dengue. É um previsão a menos para me pegar. Até agora, cerca de 15 mil jovens entre 15 e 27 anos receberam a primeira dose da vacina contra a dengue. A meta é imunizar mais de 90 mil maringaenses e por isso a campanha será estendida por mais três semanas. Segundo a chefe da Vigilância Epidemiológica da 15ª Regional de Saúde, o objetivo agora é levar a vacina até o público jovem. Teremos mais tempo para nos planejar e para a gente tentar também buscar ativamente esses jovens, que basicamente não estão nas unidades básicas de saúde. Vai ter muita busca ativa e a gente gostaria que os jovens se sensibilizassem. E com a distribuição das vacinas, espera-se uma diminuição no número de casos de dengue em Maringá. Claro que esses jovens vão estar com a imunidade total só a partir de agosto do ano de 2017, lembrando que a vacina são três doses, mas a gente já espera uma diminuição para a epidemia, para o número de casos notificados e confirmados para esse período epidemiológico 2016-2017.